Opa, olha só o Invade, bro! Vai, tá com uma ordezinha aí pelo menos? Opa, tá com ali. Efe, eu queria o dinheiro, rapaziada! Bom, meus queridos, seguinte, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Não deu nem pra fazer a introdução. Falei pra vocês que ia começar o vídeo agora quando o campo estivesse nascendo e se rolasse o Invade a gente partiria dali, né? Coisa que estou fazendo. Seja como for, sejam bem-vindos aí a mais uma gameplay então, rapaziada. Antes de mais nada aí, tá curtindo os vídeos do canal? Por favor, considere deixar o seu like. Hoje eu tentarei lançar pra vocês uma das combinações que vocês me mandaram ainda mantendo o Redestruído de First Item que é tentar fazer Redestruído com a nova Navori que eu não sei nem o nome. A Daga Oscilante Navori, sei lá. Bom, vamos ver se a gente consegue produzir um conteúdo maneiro. Espero que vocês gostem aí da nossa gameplay. Caraca, eu pensei que eu estava jogando contra uma Diana na Jungle, mas não. Eu estou jogando contra Warwick mesmo. Inclusive, jogaremos contra um Warwick, rapaziada. Olha, olha. Eu vou aproveitar, eu acho, e fazer uma rotação diferente. O pessoal do bot inimigo vai pensar que eu vou fazer um Puffing pra cima por conta dessa Ward, né? Pegaram meu Start, então eu vou inverter a minha rotação nesse jogo pra poder estar lá no bot mais cedo. Afinal, eu tenho um time a descer com uma Renata Sup. E o bot dos caras é Hell com Draven, rapaziada. Então, acho que a gente já sabe qual vai ser a lane que vai ter pressão lá embaixo, né? Inclusive, isso aqui me interessa, hein, velho? Rapaz, meu Double Hit foi cancelado? Mas será que foi isso mesmo, cara? Meu Double Hit? Eita, rapaz. F total, mas isso aqui me interessou, viu? Isso aqui me interessou um pouquinho também, velho. Eu não vou mentir, não. Eu precisaria fazer esse campo sem esmitar, velho. Mas não vou, eu tô com medo do cacete. Eu não vou mentir, velho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok? Safe. Era isso que eu queria, rapaziada. Nossa Senhora. Nada legal, mano. Nada legal, mano. Nada legal, mano. Não. Ele curou e morreu igual porque ele é um merdinha. É isso, rapaziada. Fechou, mano. Vamos de Attack Speed aqui. Cara, quase, hein, mano. Quase. Deixa eu colocar meu celular pra carregar aqui. Porque o que aconteceu essa madrugada com ele foi brincadeira. Mano, já aconteceu isso aí com vocês também. Vocês dormem, mano, sei lá, mexendo no celular, mano. E do nada, velho, vocês acordam e tipo assim, mano, fez um monte de coisa no celular. Abriu não sei o que, digitou não sei o que, pesquisou não sei o que. Mano, eu dormi e do nada, meu celular, ele tava numa live, cara. Obrigado. Do nada, meu celular tava numa live. Inclusive, descarregou. Por isso que eu botei ele na carga agora. Do nada, simplesmente, meu celular base, cara. Estranho, mas... Enfim, já aconteceu outras vezes. E é isso aí. Nosso Top Planer é um trundão. Eu tô contra um Warwick que tá com duas skins no começo de jogo. Rapaz. Perigoso, hein, velho. Perigoso, galera. Perigoso, mas tudo bem. A gente tá com o early game nerfado. Digo-se de passagem, a Catarina foi lá pra cobrar o Darius lá em cima. Já chegou um Warwickão. Então, se ela não tivesse usado esse Ezinho, rapaziada, teria alguma chance a mais de sair viva. Chance cujo qual? Ela jogou o fora dando aquele Ezão lá, cara. Rapaz, que bad time também, hein, mano? Janinha puxou a wave da Catapa. Aproveita aqui, pega a XPzinha. O correto seria pegar o Gold. Mas como não foi o que aconteceu, a gente pega o que... o que é possível aqui, né, cara? Vamos conhecer o potencial de troca, filho. Vamos conhecer o potencial de troca da criança. Morrer aqui, a gente não tem chance de morrer, não. Ela tá sem o Ignitezinho dela. A gente tinha o nosso W, então... um Burst ela não nos dá. Vamos pra gente conhecer, rapaziada, os limites do nosso bonequinho sem o Rhythmus Fatalis. Basicamente é isso. Eu tô... Não vou dizer curioso pra ver como é que vai ser esse Mastery com... com... com essa build, cara, com o Rei e Navori. Porque eu acho que eu vou ficar com pouquíssimo dano. Só que... Rei destruído já se provou com pressão no ataque. Ter muito dano base, né? E aí foi daí que uma galera pediu pra eu fazer Navori com o Rei. Então... eu vou tentar lançar, rapaziada. Se vai dar certo ou não. Sinceramente, eu não sei. Mas eu acho que tentar não custa muito, né, velho? Se ficar uma merda, rapaziada... Aí... A gente tentou. Será que eu consigo fazer isso, cara? Uma movimentação nunca antes vista, cara. Toma. Toma. Mais o que isso eu não vou conseguir fazer, aparentemente. Melhor me matar aqui do que matar pro Rick, né? Não vou conseguir me matar por coisa. Cara... Aí se eu desse um Q em qualquer um dos minions do range, o Rick me pegava. A única coisa que eu podia fazer era tentar correr. E aí ele consegue me pegar na perna. Bicho. No último segundinho. No último hit. Eu fiquei aquela vida medíocre. E aí eu morri desse jeito. Rapaz, F total. Bom, resumo. O Rick, extremamente fidado. E eu não vou nem falar que eu tô atrás. Eu tô atrás em relação ao Rick, né? O cara tá 5 barra 0. Muito provavelmente já tem um item na base feito. A situação não é das melhores, rapaziada. Porém, eu quero dificuldade mesmo, cara. Eu quero dificuldade porque eu sei que o negócio fica louco. Já, já. Bom, vamos ver se o negócio vai ficar louco na real, né? Mas costuma ficar, cara. Então, resolvi adiantar minha grevas aqui pra gente ter uma move speed adicional. Lembrando, senhoras e senhores, Mastery atualmente está com o Ezinho nerfado. Não temos ritmo fatal, ou seja, nosso potencial de trocas ele diminuiu para um cacete. Por favor, venha pra cá, amigo, pra não precisar botar tudo, tudo, tudo. Obrigado. Nosso potencial de troca, rapaziada, diminuiu demais. Demais, demais mesmo. Só que, cara, pra compensar a gente tem mais atributos nos itens. E isso já consegui comprovar pra vocês nas gameplays. Isso é bem interessante porque, obviamente, né, não chega a ser uau, tão maneiro quanto o ritmo fatal estacado passando 3.0 de ataque speed. Não tem como. Mas você mantém um status base muito bom, cara, ao buildar, tá ligado? Ir buildando um item, dois itens, três itens. Então fica bacana, cara. Fica bacana. Então, vamos simplesmente dar tempo ao tempo nesse jogo aqui. ver se a gente consegue voltar pra essa partida. Como eu falei, não é nem que eu tô atrasado em relação ao jogo em si, eu tô atrás em relação ao Arick, né? Que começou simplesmente enorme, cara. Então as coisas deram muito errado pra minha pessoa em relação ao cara. mas é isso aí, cara. Inclusive, meu turno levou a torre e morreu solado para o Darius level 5, o Trandão level 6. Ô, louco, cara. Aí é problema. Eu não tô prestando atenção naquele bot. Talvez eu era pra ter ido pra lá. Se bem que é um Draven 3-1 com uma GPC, velho. Eu tô de grevas, mano. Não vai ter dano nenhum pra eu matar esse cara, capaz, filho. Perigoso, perigoso. Ih, o cara me roubou aqui, velho. Maldito seja, rapaz. Me roubaste. Eu pensei que eu saí bem na gameplay, cara. E eu pensando que eu saí bem roubando ele lá, velho. Maldito seja. Eles vão querer virar pra cima do Timo. Eu acho. Que coisa linda, mano. Que coisa linda, rapaziada. Duas skillzinhas completamente de graça porque os caras não respeitaram a wave da morte. Muito bom, cara. Eu queria, não vou mentir, não. Eu queria fechar meu rei nesse B, velho. Mas, como eu peguei a grevas, isso vai ser impossível, né? Então, vamos dar tempo ao tempo. Como eu já disse, galera, comprar picareta ou picar reto para os mais íntimos. Warwickão tá ali, double buff, um level atrás da nossa pessoa. Se esbarra um, a gente tá com quase 20 de farm na frente, dele, 17. God, mano. God, God, God. Agora vem o problema, né? E ele não fez um item completo também. Olha, olha. Tá aqui dentro? Não. Warlow? Não, tá lá no top. Vou cobrar o Trandão, isso vai ser bom para ele cipar, mano. Nossa senhora, filho, tem até uma Diana lá. Ia ser bom no caso para o Warwick, porque ele ia pegar neutralizado, mas não foi o caso, não. nem neutralizado, chegou a valer, galera. Então, beleza. A gente tem visão ali do lado? Eu acho que o cara vai passar aqui, mas acho que eu não posso fazer muito, não. Tá demorando demais, inclusive, para passar. acho que não passará mais. Eu preciso de dinheiro ainda se eu farmar o campo de cima aqui. Só vou pegar aquele campo mesmo, apesar de mostrar que tem Aronga, não tem, porque eu peguei o de cima, então F, e o Warwick talvez pegou Red e resetou, né? Complicado, cara, complicado. Então as plays não saíram exatamente como o esperado, velho. Draven tá com aquela vidinha ali. Nossa, tem uma Diana ali. Oh my God. Mas que com certeza vai dar bom para nós, mano. É isto, rapaziada. Dito isso, triple kill para nós. Rapaz, mas tô pegando tudo. Rapaziada, fechou. 11 segundos para a vasta larvas. E alguns poucos segundos para o Drake também. Da W, tô? Vou perguntar ali, mano. Meu Deus, eu não sei digitar no meu teclado até hoje. Bom, agora é triple adaga, rapaziada. Eu não vou jogar com 15% de crítico não, velho. Mas nem ferrando. Vamos de, mano, quantos por cento hoje em dia? 10, 30% de attack speed? Sim, nerfaram a adaga também. Ou seja, nerf não é do Mastery, tirar a ruína do Mastery, nerf nas adagas. Pau no cozinho de quem joga de Mastery. É isso, rapaziada. É isso, é isso, é isso, é isso, fechou. Vou esperar a Catarina chegar um pouco mais perto. Meu Deus. Eu pedia pelo menos acertar o time, né, cara? Beleza, obrigado Catarina por simplesmente jogar a faquinha e começar a correr porque pensou que eu ia morrer e aí não virar dano e eu morrer por conta disso. Agradeço demais, amigo, a sua compreensão. Beleza, cara, depois eu me vingo dela, depois eu pego um carrinho dela por conta disso. Não tem problema nenhum, não. O importante agora é que a gente conseguiu impedir pelo menos que pegassem as outras três larvas. Ficamos aí com um lucrinho de uma. E senhoras e senhores, quase estamos com a nossa navore. Será que isso aqui vai funcionar? Será, galera? 40% de velocidade de ataque e 25% de crítico e 7% de move speed. Seus ataques reduzem 15% do tempo restante de cada skill no cooldown, exceto o ultimate. Ok, galera. É uma passiva promissora, vai. Promissora. Vamos ver na prática. Eu falei que eu não ia pegar 15% de crítico. Eu tô com 20%, mas é o zelo. Ai, te fodeçam, merda. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Fala comigo. Vamos ficar acampando o time o bot, né, chefe? Vamos ficar acampando o time o bot, né? É. E se eu também acampar o time o bot? Como é que funciona? Velho, é impressionante. Eu vou falar o que eu falei nos últimos vídeos de novo. Mano, você fecha redestruído. Fica muito gostosinho, cara. Aí, tipo, você começa a fazer o segundo item. Nesse caso, eu nem fiz ele ainda. Você pega alguns itenzinhos, ataque speed, pouquinho de dano, um crítico. Cara, vira uma delícia, cara. Vira simplesmente uma delícia. Será que consigo salvar esse cara? Sim. E pega a minha kill ainda, inclusive. Muito bom. Killing spree, rapaziada. Vamos fechar essa... Essas adagas rápidas na Voria, as antigas, no caso, né? Agora essa adaga oscilante na Voria, na Voria, sei lá. Beleza. Vamos fazer ela, cara. E talvez... Eu tenho que ver agora, né? Me pediram pra testar com o Rei. Mano, parece que qualquer coisa funciona com o Rei, mano. Isso aqui não dá crítico hoje em dia, né? Não. O certo seria fazer ataque speed. Isso aqui dá ataque speed com crítico, mas não dá dano, né? Puta merda. Eu vou acabar com o meu boneco, galera. Mano, vamos jogar pra restituir CD, galera. É isso. Vamos meter 60% de ataque speed sem dano no item. Acabei de fazer um item em 40% de ataque speed sem dano. Problema, hein, velho? Tá cheirando mal isso daqui, galera. Mas eu vou tentar fazer, velho. Eu vou tentar fazer isso aqui só pra... Só pela ciência, vamos por assim dizer, rapaziada. Vamos testar nossa navore, ó. Oito segundinhos ali pra resetar. Seis, quatro, dois, um, Qzão voltou. Vamos contar o Qzinho. Já aperta o Ezão pela segunda vez, Qzão voltou. Coisa linda, coisa bela. Ó, tem senhoras e senhores que as skills voltam rápido, hein, mano? Darius vai matar o cara e vai subir, né? Certo? Errado. Peroqueci, peroquenou. Vamos ver. Bom, não foi bem o caso, mas tudo bem. Não tem problema. Olha lá, 18 segundos pro meu Qzinho voltar. Cinco, três, acabou. Voltou. Tá com o Qzão? Já dera FF. Os covardes. O Qzão voltou. Rapaz, olha o potencial. Bicho, caralho, mano. Meu, mano. Ai, meu Deus, cara. Parece que qualquer coisa com o rei destruído fica forte, mano. Eu sinto que eu tô deixando os senhores mal acostumados, mas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda gameplay do mesmo vídeo. Caso você esteja assistindo aí o conteúdo até agora, curtiu, não deixou seu like, lhe convido, por favor. Começamos a gravação um pouquinho mais cedo novamente, porque rolou uma espécie do invader ali, uma tretaiada da rapaziada. Então, temos que estar... Meu Senhor! Papai! E esse flash aqui, irmão? Ah, você tá ligado que eu vou ter que flashar pra te pegar, né, irmão? Toma. Não ligo. Não ligo, não ligo, não ligo. Ai, mas o cara estava morto. Irmão, se eu não pegava esse cara e ele se executava na torre, eu ia virar o bicho, porque eu não gastei meu flash. Então, na dúvida, flash, Qzão, vai de vala logo. E é isso aí, rapaziada. Vamos testar mais uma vez aí. Master aí com Guinso. Guinso não. Bom, dessa vez eu farei. Novamente aí o rei, né, o start de rei destruído com o Navori, só que, pessoal, vocês viram que eu ia fazer dançarina fantasma, né? Não, 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 galera. Sem dançarina fantasma, povo. Ali, velho, é Rage Blade. E é isso que eu vou fazer. É Guinso, rapaziada. Lambda da fúria de Guinso. Muito melhor, muito mais eficiente. Vai dar um pouquinho de AD que vai fazer diferença esses 35. Sim, agora a Guinso dá 35% de ataque speed. E, mano, eu acho que essa combinação vai ficar melhor do que a anterior. Vou botar uma árdua aqui na parte de baixo. Eu tive informação de que a Brir ia começar pela parte de baixo porque ela tava lá embaixo. Aí vão falar Nossa, mas ela não apareceu. Bom, talvez ela até apareceu, né? Porque ela tá com o item da jungle ali. Então, em algum canto ela apareceu. Mas, enfim, ela tava dentro daquela moita ali, pessoal. Essa daqui, ó. E ela tinha atacado um E pra fora. Deu pra ver o Ezinho dela saindo. Então, já aproveitei e resolvi dar um counterzinho suave. Essa cal aqui, mano, na pior das hipóteses vai ser invade por invade. Talvez o cara também resolva me invadir, né? Mas, beleza. Se for invade por invade eu aviso pro meu bot de tomar cuidado que ele pode aparecer lá a qualquer momento. Pode ser que ele limpe os três campos de baixo e gank o bot também. Então, um pingzinho não vai matar, né, rapaziada? Um pingzinho não vai matar. Mete contra a Brir. Brirzinho, inclusive, de PTA. Assim como Master E. Vamos ver como é que funciona isso, velho. E eu reforço mais uma vez, senhoras e senhores. Master E. Compressor no ataque. Opa, olha lá quem tá passando ali, ó. Toda triste. Sem jungle. Putz, que pena. Que pena. Darião, você não vai encontrar ninguém aí, meu parceiro. Vai? Rapaz. Cuidado, hein, Darião. Cuidado que os caras tão, rapaz, carne e cero ali, hein, velho. E esse cara vai de bis, mano. Ou não, porque ele é um Seals. Ele passa parede e o Veigan não, né? Então, então no final não muda muito, não. Beleza, cara. Mais um campo e a gente pega level 4. Vai ser esse campo aqui. Eu vou tentar ir no mid antes com meus Seals Bad Base. Acabou de gastar um flash ali. O Veigan tá totalmente sem mana, velho. Eu preciso chegar lá o quanto antes. E assim faremos, galera. Caetano do Blue aqui. O cara tá correndo pela parte de cima. Isso, dá um passinho pra frente ali. Isso, meu querido. Isso, 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 isso. Dá um passinho bem gostoso. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, mas eu tô proibido de pisar no top, tá, galera? Meu top laner na Champion Select, cara. Falou, Jungle, por favor, não venha no top. Não venha no top. Então, tô proibido de pisar lá, galera. É isso que eu tinha pra comentar. Perfeito? O cara tá com muita vida ali. O cara do boss tá com vida pra caramba também. Acabou que aqui não vai rolar absolutamente nada, né, galera? Eu tinha que farmar mais a minha jungle, mas, enfim. Deixa eu botar a wardzinha ali. Começa com isso, começa com isso e com isso. Uma coisa que eu percebi, já falei pra vocês, né, muito, inclusive, o Master ali com o Rei e PTA ali é muito forte. Aí a pergunta que fica é será que compensa não fazer grevas completa, pelo menos, fazer, sei lá, bota de attack speed e o treco de attack speed só? Quer dizer, bota e o treco de attack speed? E aí, tipo, tentar fechar o Rei o quanto antes? Ou talvez só uma botinha mesmo e tentar rushar o Rei o mais rápido possível? Será que não compensaria mais, galera? Talvez sim, talvez não. Porque o Master, ele realmente se transforma, cara, quando tá com o Rei e PTA. Vira outro boneco. Mano, como que eu não ganho com isso aqui, velho? Na moral, mas eu não vou gankar. Eu não vou gankar. O cara falou que eu não sou pra pisar lá em cima, eu não vou pisar lá em cima. Se ele começar a reclamar, eu vou... eu vou dar patada no chat, velho. Fala o mesmo. Meu Deus, cara, eu preciso ir pra lá e eu preciso ir pro mid, na real. Aquele momento que eu quero gankar o cara, mas eu também não quero, né? Ele gastou o stun dele. Possivelmente vai correr pra uma Breer. Cara, ele tá de bota? Não. rapaz. Impressionante, velho. Bom, ele vai usar o stunzinho dele de novo. Nossa, tentei muito passar. Muito, muito, muito. Abriu, já tá pela lateral. Rapaziada, por favor! Vamos bater no... Mano! Deus do céu, cara. Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não preciso do meu flash, cara. Igual a play do Veigar. Não preciso do meu flash. Precisa sim. Vai precisar. Vai precisar. É isso. Não me arrependo de ter usado flash de novo. Ah, mas não ia precisar de novo. Foda-se, rapaz. Usei o primeiro, já voltou e usei de novo. Enquanto vocês estão aí, rapaz, perdendo o kill porque fica guardando flash. Fala o memo, fala o memo. Sim, eu imaginei que vocês vão criticar isso aí. E já tô respondendo o que... Mano, a esquizofrenia tá foda, rapaz. Bom, beleza. É isso, cara. Mais um flashzinho, mais uma kill. 4 barra 0. Mano, o game tá 9 a 1. Diferente do outro jogo onde eu comecei me arrombando, esse aqui a gente começou arrombando, né? E eu vou fazer o teste lá do rei antes da grevas, velho. Vamos ver se o rei sem a grevas ele é tudo isso. Ou se é que a grevas faz uma diferença tão, tão, tão grande assim, cara. Vamos tentar também. Vamos descobrir, cara. Aos poucos a gente descobre. Nossa, velho. Aquele é top ali. Ai, rapaz. Mão coça pra agancar, velho. Opa. Tirei a tela sem querer. Isso aqui não vai dar certo, mano. Por que eu tenho essa impressão? Ai, caralho. Ele conseguiu sair do range ainda. Mas tá bom. Eu tirei um flash por conta de um R, pô. Tá maravilhoso, mano. Maravilhoso, maravilhoso. Apesar de maravilhoso, né? Seria maravilhoso se eu tivesse com a kill. Mas tudo bem. A gente releve isso aí. Acabou não sendo... Não sendo possível, rapaziada. Imaginei que a Abril iria estar pela parte de baixo agora. Realmente está. Pelo menos eu acho. Tudo indica. Então, mano. Já passa o campo pra cá, filhão. Tem um ar de aqui. Não tem. Ah, olha a merda. Caralho, o Silas... Mano. Caralho. Obrigado. O Silas pegou o agro e ele morreu. Por minha pessoa. Moleque, eu vou ter que ajudar esse cara, mano. Mas muitas vezes ainda. Mas muitas vezes ainda. Detalhe que a Abril ela fez a bota de tanque, galera. Primeiro item. Já vi os caras fazerem isso também, pô. Que... Mano. Que palhaçada, velho. Na moral. Tem necessidade? Não tem, velho. Meu exinho já tá nerfado, meu amigo. No final, essa bota é mais eficiente, né? Ela tomou nerf também. Antes era 12%, agora é 8%. Só que como o meu true damage tomou um nerf também, ela acaba que... Mano, deve ser até mais eficiente se duvidar. Eu nem sei, na real. É complicado, cara. É complicado, mano. Se você parar pra pensar em tudo que a Riot fez, velho. Foda, mano. É foda. Bom, eu ia pingar lá pro cara sair do top. Não vou também, galera. Não vou fazer nada em relação ao cara lá de cima. Bom, enfim. Dessa vez, mano, eu fiz o reizão ruchado, velho. Hora de descobrir se isso vai dar certo ou não. Se é no top. Ela nunca vai matar um Darius, cara. Bom, ele gastou o Ghost. Bom, ele não tem mana pra conseguir dar sequência na play. Ela tá sem red, então deve ter um red lá. Cara, na maior cara de pau. Vim aqui desse jeito e entrar lá no red é... É bizarro. Bom, é isso. Pegamos o time do red. Aqui pro bot, cara. Querer fazer alguma coisa aqui é meio difícil, não? Perouqueci, perouquei não. Opa. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Puxa essa wavezinha aí que nós temos o mech. Nós temos o mech. Cara, aquele momento que o bot não tem o que fazer, velho. Aquele momento, velho. Que o bot inimigo não tem o que fazer, cara. Simplesmente você já tá posicionado. E a única coisa que resta é tentar de alguma forma, sei lá, limpar a wave, pegar alguma kill. Mano, isso deve ser uma coisa desesperadora, né? Isso deve ser uma coisa desesperadora. Na dúvida. Ai, cara, eu não era pra ir lá pro mid, mano. Por que ele tá dando esse dash? Ele sempre dá esse dash? Sei não, hein? Olha lá, eu vou vir bem reto atrás dele, ó. Cadê o seu flash agora, brother? Cadê o seu flashzinho agora, senhor Veigar? Não tem, né? Puts, cara. Que pena, brother. É, rapaziada. E o Redestruido tacou, mano. 527 de dano. Falei pra vocês no outro episódio aí. Mano, parece que o Redestruido tá bizarro pra fazer dragão também. Você só faz ele, mano. Olha isso aqui, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que os dragões receberam um nerf. Cara, alguém tem alguma explicação pra isso? Mas ele não fazia dragão tão fácil assim, cara. Essa pequena diferença vem do... Do buff nos itens ou qual que é a pica, mano? Do buff no rei, no caso? Ou qual que é a pira, velho? Talvez eu matei a leona. Mas ela tanca, acho que mais um hit. Não tanca, não, velho. Eu matei a leona. Tancou. Talvez por conta da pote. Boa, eu vou mandar pro cara. Moleque. Já vou voltar. Já vou voltar. Já vou voltar. Mano. Gente. Gente, 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 gente. Redestruído é muito forte, cara. Mano, é impressionante, cara. É impressionante, cara. É impressionante. É simplesmente impressionante, velho. Eu não tenho outras palavras pra descrever, galera. É simplesmente impressionante. A quantidade de dano que você dá com o Redestruído. Que loucura, cara. Que loucura. E a pergunta que eu acabei de mandar pra vocês, mano, é em relação ao dragão ali, galera. Nerfar o dragão de alguma forma? Ou, tipo, esse dano a mais? Porque eu sinto que... Mano, dá pra fazer ele muito fácil agora. Não que antes não desse, mas eu acho que demorava mais. Mas, pelo que eu lembre, pelo menos, demorava mais. Enfim. Se alguém tiver a resposta, pessoal, quiser comentar aí no campo dos comentários, fique à vontade. Detalhe. Tamo com os itenzinhos do... Do game passado. Vou colocar os pontos no meu Q mesmo. A gente quer resetar o CD. E pra quem não sabe, se é que alguém não sabe, se bem que eu expliquei isso na outra partida. Olha lá. Você tá com o Qzão. 17 segundos de tempo de recarga. Aí o cara tá aqui vazio com o seu. Olha lá. Já passou supostamente os 17 segundos. É bizarro. Você basicamente tem o CD. Parabéns pra mim. Você tem o CD mais rápido. Eu tentei apertar o E, eu apertei a porcaria do meu... Do meu R, cara. Que palhaçada, hein, mano? Que palhaçada. Mas tudo bem. Os caras deram uma... Uma recuperada legal, pô, mano. E essa navura aqui, velho, ela é legal, cara. Olha lá. Eu posso usar o E aqui sem medo, tá ligado? Ah, eu não teria o meu E. Mano, eu não vou ter o cacete, cara. Olha lá. Já tá de volta a parada. Já tá de volta a parada, mano. Já tá de volta a parada. Beleza. 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 Eu acho que esse cara caiu, muito provavelmente. Inclusive, ele tava sozinho. Tenho quase certeza disso. Para, pô. Aqui, ó. Deixa eu mandar uma interrogação pra ele. Esse cara, ele tá tiltado comigo. Deu coisa sem eu falar nada. Sem eu falar nada. Será que se eu for na lane dele... Mano, se eu for na lane dele, esmite uma catapa. Ele vai ficar puto, mano. Nossa, essa vai ser a minha maior vigarinha, Cepise. Mano. Nossa, véi. Nossa, véi. Não é em mim isso. É impossível que isso é em mim, cara. Mentira, mano. Eu só queria uma catapa. Literalmente. Ué. Ei. Eu bati no trundle. Por que eu não dei dano? Eu dei dois hits ali que não contabilizaram em cima da Breer. Por quê? Sendo que também não contabilizou em cima do trundle. Caralho, me roubaram. Me roubaram, cara. Porra, eu não entendi merda nenhuma disso, cara. Sério mesmo, cara. Eu não entendi merda nenhuma. E sim, eu estou ignorando o fato de que eu estou sem bota aos 15 minutos de jogo. Não vou fazer ela, cara. Inclusive, bota com o Navor e ficaria OP, né? Mas, enfim. Eu quero fazer pelo menos a Guinness ainda se der tempo. Falo isso porque... Bom, os caras estão voltando legal, né? E se parar pra pensar, cara. Eu tenho praticamente metade das kills do time também. Então, o jogo não está tão dispar... Mentira, eu tenho um Draven 5-0 com a Leona. Esquece. Esquece, cara. Está disparando ele pra caramba. Mas, enfim. Cara, eu só queria pegar uma catapa do cara ali, mano. Tinha uma... Me ultando ali, cara. E um trundle me fechando, cara. Que... Mano, que palhaçada, véi. Sério. Que palhaçada que fizeram comigo ali, véi. Eu tenho que tentar finalizar aqui... Meu item da Jungle. O quanto antes. Opa! Sem torre avançando assim, irmão. Como é que é? Tu quer morrer agora? Tu quer morrer depois? Como é que funciona? Aparentemente é depois, né? Gastou um flash... Opa! Ok. Flash com gosto está valendo. Flash com gosto está valendo. De boa. Eu subo... O cara está ali pela lateral. Óbvio que vai ter uma ward aqui, né? Finge que eu vou embora, mas na verdade eu não vou embora, não. Eu venho para cá, pela lateral. E agora eu te mato. É isso, irmão. Um abraço para você, cara. Fica pensando, irmão, que eu vou desistir, cara. Fica pensando que eu vou desistir, irmão. Fica. Vou desistir de... Mano... Preenchar. Sim, preenchar. Vou desistir sim, irmão. Pode ficar de boa. Só por curiosidade, né? Aquela curiosidadezinha, assim, pá, de boa. Alegre, suave. Tenho quase certeza que ela botou outra ward ali, mano. Que aquela ward era do sub quando ele subiu. Que ela já estava acabando. Então, eu não deveria passar aqui. Mas eu não quero fazer o dragão também. Não agora. Vou pegar pelo menos a XP disso aqui. Acho que dá até pegar o gold, na real. Não deu pegar o gold. F total. Beleza. Vamos pegar a próxima também, então, né? Rapaz, eu estou... Mano, bicho, eu já estou aqui, velho. Eu já estou aqui. Então, a gente aproveita, né? Já que está aqui, velho. Aproveita, mano. Aproveita, aproveita. Caralho, bicho. Difícil, hein? Não? Não morrerás, Leona. Não morrerás, Leona. Tu não morrerás com a minha presença do seu lado. Certo? Tu não morrerás, papi. Moleque, não deixou seu like no vídeo até agora? Considere, hein, mano. Lhe convido, meus queridos. E agora fechamos... Bicho, fechamos o combo que eu queria ter feito no outro jogo, que eu ia fazer dança-lena fantasma, que no final agora, pensei melhor e resolvi lançar a rage blade, cara. Dano mágico, rapaziada. É o que nós temos. Ataque speed, mano, bizarro, de 50 e quanto? 57% destacado. Em vez do 60 lá da dança-lena fantasma. É pouca diferença, né? Mas a questão está no hit and effect, brother. A gente reseta agora nosso Qzinho muito mais rápido. Olha lá. Acabei de usar o Q e já voltou. Não vai dar tempo. Normal, né? Mano, muito bizarro, cara. Porque a Guinsoo, ela me dá um ataquezinho a mais a cada dois, três. A cada três, se não me engano, no caso. Ela dá um hitzinho adicional pra minha pessoa, tá ligado? Isto fica forte demais. Você é louco, paizão. Você é louco. Cadê o trondão dos caras, mano? Tá ali? Tá ali, mano. Deixa eu pegar o suposto tanque deles ali, velho. Oi, Dona Breer. Tudo bom? Não quero você, meu amigo. Pô, mas daí ninguém também foi em cima do trondão. O cara vai dar B do... Mano, dentro da moita, cara. Que palhaçada, velho. Calma. Momento de tesão. Momento de tesão. Calma. Tudo tranquilo. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Vem, Trandão. Vem, Trandão. Porra, Trandão. Caralho, irmão. Tu tá no... Porra, tu tá no meu nível, cara. Bate um league aí, velho. Não bate, não? Não bate, não, Trandão? Toda essa demora pra uma execução dessas, cara. Porra, que bagulho ridículo, mano. Que bagulho ridículo, cara. Na moral. Detalhe. Eu usei o meu Q. Tanto que ele tá em CD. Eu usei o meu Q e eu morri pra ult do Trandão. Rapaz. É palhaçada isso, né, cara? É palhaçada isso, mano. Mas beleza. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês também. Se tiver alguém assistindo o vídeo até agora. A gente... Essa atualização já tava, no caso. Mas, enfim. Eu raramente enfrento o Malzahar. Ainda não enfrentei. O Arik enfrentei duas vezes, se eu não me engano. E... E... O Arik e o Malzahar e tem mais um Mordekaiser. O Mordekaiser... Eu sei que não reseta mais. Reseta não, perdão. Tô falando bosta, pessoal. O Mordekaiser... Se ele me ulta e eu uso o QSS, eu sei que eu não saio mais. A minha dúvida é... Beleza, cachorro. O cachorro respondendo a minha dúvida. A minha dúvida é... Se o Arik me ulta e eu usar QSS, eu saio da ult dele, pessoal. E outra... Se... Acabei de falar no Mordekaiser. Eu esqueci. Malzahar. E se o Malzahar me ulta? Se liga nesse solo baron aqui, pessoal. Olha que bagulho bizarro. Ele vai te dar um hit? Me dá um hit? Eu dou o W. Ele vai dar outro hit? Eu dou o quê? Olha lá. Cancelei o dano. Cancelei o dano. Aí um hit eu tomo. Agora eu espero. Deixa ele fazer a gracinha dele. Olha lá. Vai me bater. Eu dou um W. Cancela o dano. Vai me bater. Eu dou um Q. Cancela o dano. Tomo um dano. W de novo. Q de novo. Entendeu? Que pira, mano. Acho que o Barão, com essa build aqui, ele me bateu uma, sei lá, cinco vezes, eu acho. Seis vezes por aí. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Um solo Barão aonde, mano, sem crack a gente faz ele rapidinho, bem de boa. Porque a gente tem um infinito, né? Pô, mano. Essa build é muito da hora, cara. O Navore é legal, cara. Na moral, o Navore é legal, cara. Uma pena que... Né? Uma pena que, no geral, não deve valer a pena, cara. Não sei. Pô, velho. Isso aqui não vai valer a pena também, né, mano? Eu vou entrar ali, vou tomar um CCzinho, mano, que nem antes e vou ficar maluco. Pô, mas eu tomo todas as paradas que eu não posso tomar também, rapaziada. Que isso, velho. Hoje eu tô tomando tudo também, cara. Não dou conta de desviar de uma parada, mano. Hoje tá difícil, galera. Mano, o cara embaixo da torre... Vai tomar no meio do teu cu, seu filho de uma puta! O cara embaixo da torre, lá atrás, eu nem tinha visto, cara. O maluco me tacando skill, cara. Bicho! Tem que se arrombar mesmo, tá? Mas é isso, rapaziada. Fizemos o testezão aí, então, do Rei, com a Navori e com a Guinso. Se vocês curtiram o videozinho, galera, por favor, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Obrigadão aí a todos pela presença, pelo apoio, pelo carinho e mais uma gameplay. Desejo a todos vocês uma ótima semana e eu espero vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou o cop e eu tomei no cu Muito obrigado a você, gravadora Que comprou os direitos da minha musiquinha final Dos vídeos do canal Agora eu te peço um like Pra poder comprar essa merda de volta!